Uma porta se abriu e por ela eu vou passar A felicidade pra conhecer é só quando Deus anda Choro, angústia, tristeza e toda dor Ficaram pra trás Jesus Cristo me salvou Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória ao Senhor Uma porta se abriu e por ela eu vou passar A felicidade pra conhecer é só quando Deus anda Choro, angústia, tristeza e toda dor Ficaram pra trás, Jesus Cristo me salvou Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória ao Senhor Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória, glória Todo mundo dando glória ao Senhor Dá glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Espírito Santo Dê glória pelo ar que você respira Dê glória porque você está vivo Dê glória por tudo que Deus tem feito Pelas bênçãos, pelas portas que se abrem Dê glória e continue dando glória Glória seja dada a esse Deus Todo mundo dando glória Glória ao Senhor Todo mundo dando glória